o salve família firmeza mais um videozão galera com esse jogo de novo aqui de carro tá um brasileiro muito da hora mano conhecendo o jogo agora tá tem um dia que eu baixei o jogo vou lançar o vídeo vocês aqui no domingão olha só que da hora é um ômega zero aqui um de top tá esse ômega zero é top mano tem vontade de ter um na vida real também tá tá dirigindo um cara do meu cunhado é topo azulzão mano tem um sonzeiro um ômega zero é chave mais é topado que você muda a cor do ômega tá deixa eu ver muda a cor do carro muda o carro né é muda a cor né não é só que um chevetinho é um chevetinho gps e tá mano chevetinho gps é o ômega zero seis cilindros né chevetinho é quatro cilindros olha aí ó chevetinho vamos ver os próximos aqui ó esse carro aqui esqueci o nome nome dela mano cedo que é uma veronês né se não me engano que é assim que fala veronês né aí ó isso aqui é seis cilindros também né aí ó topo esses carros carro antigo né tem aqui um golzinho um golzinho g4 né quatro cilindros e os próximos aqui ó um palhozinho né quatro cilindros ó o palho galera o tanto de jogo ó o botão de jogo tanto de carro né isso aqui é um palho do mais novo né corra na descrição baixa o jogo tá só você essa descrição aí tá baixando o jogo vai ver algumas fotos lá do jogo algum nome tem um nome assim com o nome download tá clica no download vai abrir direto na playstore moro olha só isso aqui é um pai 1.8 né e esse aqui é qual mano aqui é um como eu posso falar velho é um vectra né é um vectra é um vectra né vetra vetra vectra ao camara aí ó se aqui não é br tá esse camara que não é br não né o camaruzão e se essa BMW aqui também ó m3 né não é brasileiro tem a bandeirinha ali em cima acabou os carros vou pegar esse ômega zão branco aqui ó vamos ver aqui na oficina velho aqui é gráfico né que é gráfico vai ser que a oficina onda tá aqui ó alto é iniciar o jogo espera carregar né o jogo tá carregando baixou o jogo não jogou o jogo da vou conhecer o jogo agora meu filho mas pelo que eu vi aqui mano é só para andar mesmo não dando rolê né fazendo meio que corrida e testando carro né vamos ver vamos ver o jogo carregou pronto mano o jogo foi carregado vamos ver aqui nos pontinhos ó é bota aqui ó para tá girando o celular né é um close olha só mano que é meio que a oficina né hoje é um jogo é um propósito de corrida né calma aí eu tô perdido aqui velho ah mano tem que ligar o carro né tem um botãozinho aqui para ligar o carro funciona um ômega tive que dar um break na gravação aqui tive que sair do jogo tava com a internet ligada a internet ligada não curto né e isso aqui você tirar o câmbio né da tela aqui é o que mano farol né vamos ver as câmeras e aí também não sei lá pitou 5% de bateria cê é doido é aí tem bastante câmera né vambora vambora testar o jogo jogo vou perder tempo não você não testar o jogo aqui ó ó o homem razão aqui ó você consegue só andar aqui ó né porque você tá meio que dentro de um autódromo tá ligado e aí ó ó e o o pegando habilidade do monstro né pegando habilidade do monstro agora vai ter como ter acesso à cidade né não sei tô conhecendo o jogo agora para você conhecendo o jogo agora vamos ver aqui consigo ter acesso à cidade aqui e olha a velocidade desse ômega família e esse carro na vida real mano esse carro é louco vô imagina se for 4.0 né ou então 2.0 menino menino nossa amassou o ômega coitado do ômega zão mano vambora 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 os caras estão treinando aqui né fazendo um drift ó ômega zão com teto solar né e tudo mais vamos voltar aqui vou pegar um carro diferente né já aproveitei o ômega zão aí o joguinho tá da hora né vambora vambora é um propósito de corrida né que carro é aquele mano vamos na cola dele na cola dele aqui ó mostra que você é ômega né mostra que você é ômega ômega zera dos brabos mesmo bora 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 rapaz desenvolva aí barulho de avião né barulho de avião aí tem algum aeroporto aqui por perto né opa 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 coisa do carro velho vamos voltar aqui ó no menu também tá pegando um carro diferente libera as pistas tá libera as pistas que o monstro tá na rua né camarozão galera vambora vambora nossa olha só o camaro aí olha só o naipe desse camaro vambora vambora dá um jet aqui dá um circuito né olha os caras correndo aí ó mano vocês viu o pipoco que o camaro deu hein que carro é isso aqui mano um gtr né um gtr um gtr bora camaro vs gtr né camaro vs gtr um gtr azul velho ah não realmente o camaro desenvolve legal velho eu não posso derrapar nas curvas velho derrapou na curva ali já era né vou cortar aqui pelo meu gtr 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 e aí tá gtr não gtr gtrzão engajou bonito não foi olha que da hora hein seria da hora não conseguisse ir para a cidade né meu deus meu deus meu deus meu deus meu deus é o proproto calma 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 rapa vamos tá pegando mais carro diferente hein nossa tenho pena do dono desse camaro né olha o gtr gtr o cara do gtr tá vindo na bota né mas o camaruzão mandeu um couro no gtr não foi gtr passou porque eu bati ali no no guard de rei né aí complicou tudo ó desenvolve camarada desenvolve bem né desenvolve bem o túnel o túnel essa parte aqui não tinha passado não né meu deus calma william controla a máquina né aqui é um v8 né controla a máquina tem que controlar o foguetão da nasa aqui situação aqui é doida na calma né opa vamos pegar outro carro diferente hein peguei mais uma nave aqui ó três letras né vamos funcionar ela olha só isso aqui é antiga né olha aí galera que chave hein isso aqui é antiga isso aqui é antigo ou não ó top né vamos parar aqui ó jeep renegade ali essa máquina aqui ó essa máquina aí ó é só olhando a máquina na zona ali aquele carro ali é top né não é só não vou dar rolê com ele tá vamos tá pegando um carro diferente aqui ó vamos pegar um carro diferente da ré da máquina aqui ó isso tá pegando um carro diferente daqui a pouco tô de volta tá vai no meu canal V2 se inscreva também tá tá lá na descrição marcada aí se for um lantezinho é péssimo pra jogar não gosto não né peguei aqui outra reliquiazinha ó dá uma liga aí ó dá uma atenção na reliquiazinha rapaziada top ó mano gtr passa com sonhos trolando tudo tu é doido gtr berra vó olha aqui é seis cilindros aqui é seis cilindros vó aqui ó o meu segundo canal tá que merece merece outro vídeo lá no segundo canal né falando desse jogo para o pessoal lá né ó chey vetinho pena que o freio de mão fica perto do acelerador né um carro mais podendo para fazer um drink eles é um louco né isso aí vou fazer um vídeo no segundo canal postar hoje mesmo 5 45 da tarde morou falou valeu fui baixo jogo tá baixo jogo senão perder tempo não é o jogo top garanto vocês em